Alô, é ele? Tudo bom? Ilustra? Ilustração. Ok. Posso sim. Quais seriam as dimensões? Tá. Ok. E é semic, preto e branco? Entendi. Não, posso sim. Para quando seria isso? Sexta? Posso sim? Não? Tudo certo? Fico... Fico no aguardo do teu briefing, então. Pode ser? Feito. Nós falamos por ali, então. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu nunca tive educação formal de desenho. Foi sempre desenhando em casa e tentando por tentativa e erro. Então era muito difícil desenhar cenários que me parecessem plausíveis, personagens que fossem consistentes de quadro a quadro. E o meu estilo nunca se adaptou inteiramente a isso. Então era essa tentativa de criar um desenho, digamos, tecnicamente proficiente, que contasse uma história de maneira limpa, efetiva, que me parecia um pouco difícil. Vários dos meus colegas ficam bravos quando a galera vem me perguntar o quadrinho de super-herói, o quadrinho de Disney e tal, mas é que são as referências que as pessoas têm, de fato. As pessoas entendiam que para desenvolver o seu estilo, ter uma marca, ganhar dinheiro com quadrinhos, é importante dizer, era a questão de produzir para uma editora gringa, provavelmente fazendo quadrinhos de super-herói, fantasia. Foi simplesmente a questão de me dar conta que não era tão difícil produzir quadrinhos como eu pensava. Primeiro tinha uma série de entraves que eram parcialmente autoimpostos, coisas que eu simplesmente tinha me dito, ah, você tem que fazer de tal forma, mas eu não tinha me ocorrido a questão de que eu precise dizer, não, eu vou fazer do meu jeito, certo? Então foi mais a questão de me dar conta que era toda a questão do entorno, assim, de não criar um espaço mental e não ver a mim mesmo como uma pessoa capaz de fazer isso, né, que foi aos poucos sendo limado nesses lugares, assim, por outras experiências, né. Música Essa coisa de gerar um resultado, um traço mais visceral que... que eu sentia que era um impulso mais legítimo do que tentar fazer uma coisa anatomicamente perfeita, que respeitasse questões de perspectiva e coisa assim. Então, é um traço bem rude. Aí, no primeiro momento, assim, o texto também, né, acompanhava e... Nesse primeiro momento não eram, apesar de acontecerem algumas histórias de uma página, eram mais ilustrações com algum texto colado, então emprestava da linguagem dos quadrinhos, mas não era exatamente isso. Então, essa aqui, eu estava mostrando antes o Zine, é... Essas aqui são páginas originais do Know Howl 2, que foi a primeira aparição do Gilson. Esse personagem começou como uma brincadeira com os personagens da Disney, né. Então, como dá pra ver, é que ele não estava nem bem formado nessa primeira aparição dele, né. Acontece isso, que o personagem vai entrando em foco aos poucos, né. Também eu gosto de brincar com essa inconsistência do personagem aqui. Por exemplo, eu desenhei ele como se ele fosse um desses memes da internet. Já a evolução do personagem, que ele ficou mais serrilhado, assim. Fico definindo as cores, no final ele sempre é preto e branco. Ele é um dos personagens mais... Queridos, assim, pela galera, sei lá, o fato de ele ser bem desbocado, pavio curto, se mete em aventuras meio bizarras, assim. É a minha tentativa de fazer um personagem desses animaizinhos antropomórficos, clássicos, assim, do meu jeito. . Todos sempre atrasados, correndo atrás. Muita loucura. Congresso, estresse, não. Muito obrigado! Não comigo, não com o Gilson. São personagens normalmente colocados à margem por alguma questão. Eu reluto um pouco em usar o termo marginalizado, porque muitas vezes são personagens que não se percebem como tal. A gente fala marginalizado, as pessoas já pensam imediatamente num desabrigado, uma pessoa do tipo. Eu gosto da questão da estilização dos quadrinhos, de que o traço é simplificado para expressar uma ideia mais do que uma reprodução perfeita da realidade. E a questão de usar sempre os centros urbanos, esses atalhos visuais, calçada, lixo no chão, reboco aparecendo, corredores de tijolos, pichação, também é um pouco disso. Também é um atalho para tu dizer esse é o tipo de lugar no qual nós estamos. Talvez tu conheça. Tem certos tipos de comportamento que colocam a pessoa à margem sem, de fato, excluir ela da sociedade. Acho que são esses tipos que acabam pipocando nas minhas histórias. Eu sou uma pessoa, eu me considero muito calmo, eu observo de uma maneira meio removida isso, mas são coisas que eu presto atenção o tempo inteiro. assim, discussão, imposto de gasolina, gente trocando farpas na fila do supermercado, esse tipo de coisa, assim, acho sempre uma matéria-prima muito interessante. O que houve? Eles pediram alterações na Ilustra, um monte. Então é muito diferente do que tu fez antes? Eles não foram muito claros no briefing, né? Eles usaram o termo nonsense várias vezes, que pode significar qualquer coisa. Talvez eu devesse ter perguntado. Melhor. Eu vou já fazer as perguntas antes, né? Mas agora... Agora eles querem isso pra... anteontem. Eu queria conversar com eles, explicar a situação, pedir um pouquinho mais de tempo. E durante algum tempo eu tentei trabalhar com ilustração editorial, ilustração comercial mesmo, mas eu não tive bons resultados, assim, foi um pouco frustrante. Talvez o meu estilo não seja tão versátil quanto as editorias precisam. Então, eu sou professor. Professor de inglês. A minha principal atividade financeira remunerada é uma coisa que eu considero sorte de ter essa habilidade também. Eu detesto quando o artista é obrigado a pleitear pras pessoas, usando o argumento de que eu só sei fazer isso e se vocês não me pagarem pela minha arte eu vou morrer de fome. Eu acho um pouco... Cada um, cada um. Mas eu ia me sentir desconfortável de ter que dizer isso. Eu sou um quadrinista, eu acho mais do que qualquer outra coisa. embora a maior parte das pessoas não me reconheça como tal, é uma coisa que não te confere um status de celebridade facilmente, o que pra mim é excelente. As pessoas olhem pra mim e não saberem que eu faço isso. Na escola que eu dou aula, a maioria das pessoas não faz ideia que eu faço isso. Esse aqui é o meu primeiro GB rodado em gráfica. Foi o primeiro que muita gente tomou contato com o meu trabalho. Chama Ano do Boomerang. É uma história pirata do fantasma, o personagem clássico das HQs. Tipo, uma história não autorizada. Feita um viés político, assim. A gente não acompanha muito o fantasma, de fato, mas uma célula terrorista que está disposta a acabar com ele. E esse aqui foi produzido enquanto eu ainda morava em João Pessoa, na Paraíba. Foi rodado lá também. Em seguida, eu lancei ele no Rio de Janeiro. E também foi um trabalho que teve uma repercussão legal pra mim. Muita gente passou a prestar atenção no meu trabalho a partir daqui. Quando eu me concilhei com o fato de que talvez eu nunca vivesse disso, que os meus proventos não fossem todos de quadrinhos, eu senti que uma série de coisas começou a fluir melhor. Imagine que pra uma pessoa como eu, achava a mera ideia de fazer quadrinhos inatingível, ter algum reconhecimento, como tu mencionou, assim, ter alguns dos meus ídolos gostarem do meu trabalho é incrível, né? Tipo, era impensável pra mim até os meus 27, 28 anos de idade, que é uma idade que a maioria das pessoas, né, ou já se estabeleceu há algum tempo ou já desistiu. Eu tava retomando. O pessoal costuma frisar o quão árdua é a questão financeira pra quem faz quadrinhos autorais. Mas, honestamente, a maioria das pessoas que eu conheço não faz por dinheiro, faz porque precisa, porque tem algum tipo de compulsão artística mesmo de fazer isso.